Hoje a nossa homenagem e a nossa canção é para os músicos de Jaraguá. Os nossos amigos músicos, essa é pra vocês. Aqui chegaram os músicos pra esta festa animar Trazendo muita animação para todos alegrar Trazendo muita animação para todos alegrar Com vocês da Gaita, Rainer Modro! Toca muito, toca muito! Desde o tempo de infância, vamos sempre aperfeiçoar Sempre juntos como irmãos, não paramos de tocar Sempre juntos como irmãos, não paramos de tocar Assim surgiu o JS, essa banda de Jaraguá Acompanhados de amigos, pra sua festa animar Acompanhados de amigos, pra sua festa animar Parabéns, banda JS! O povo todo se diverte com a nossa apresentação Bate palmas, canta e dança até a última canção Bate palmas, canta e dança até a última canção Alô músicos de Jaraguá, essa é pra vocês Salve a banda JS Que orgulham a Jaraguá E que Deus sempre os proteja Vai nosso abraço de coração E que Deus sempre os proteja Vai nosso abraço de coração Muito obrigado, Rainer, por essa canção Que Deus nos abençoe Um abraço aos músicos, amigos de Jaraguá Acompanhados de Jornal da 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 Jornal